Agora, nós vamos falar um pouco sobre jogo americano de roupa de mesa. Esse tipo de jogo americano não tem necessidade de estruturação. Então, basta que você escolha o melhor tecido, o tecido mais adequado. E cada tipo de tecido vai dar para você uma estrutura diferente. E o interessante é que você faça o teste para saber realmente qual tipo de textura, qual tipo de estrutura você gosta nos seus jogos americanos. Tá ok?